Olá, está começando agora mais um AgroRecord. Veja os destaques de hoje. O mercado de exportação de carnes em Goiás cresce mesmo durante a pandemia. Pesquisa ajuda no melhoramento genético de feijão e garante maior produtividade. Mais de 7 mil vagas de emprego foram abertas de janeiro a julho em atividades ligadas à agricultura e pecuária de Goiás. E nós vamos mostrar também a importância das abelhas para equilibrar o meio ambiente. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Seja bem-vindo. A nossa equipe de reportagem foi até Santo Antônio de Goiás para saber um pouco mais sobre uma pesquisa da Embrapa do melhoramento genético de feijão. Você vai ver agora as diferenças da cultura de uma super semente e uma precoce e também natural. E tem mais experimentos saindo este ano. Quem vai mostrar é a Lorena Gomes. No campo de experimento da Embrapa, em Santo Antônio de Goiás, tem todas as fases de um melhoramento genético do feijão carioca. Aqui nós temos desde a fase do cruzamento inicial, onde a gente combina variedades que têm características complementares, para que os descendentes combinem essas características favoráveis que estavam em paz separados, eles ficam juntos nos filhos. E assim gerem novas cultivares com potencial produtivo superior, resistência à doença e adaptação às diferentes condições de plantio no Brasil. Então a gente tem desde a fase de cruzamento até a fase final de liberação da cultivar comercial para plantio do produtor. O local é usado para pesquisas desde a semente até depois da colheita. São estudos que ajudam o produtor a encontrar uma melhor forma de produção. Normalmente, esse trabalho de desenvolvimento de uma cultivar dura em torno de 15 anos. Então, nós não podemos errar durante esse processo, porque após 15 anos temos que ter uma cultivar competitiva, que agregue uma solução para o produtor de grãos, principalmente de feijão. Então, nós trabalhamos desde o início com resistência a doenças, adaptação à colheita mecanizada, que é muito importante no feijão atualmente. Isso é avaliado após a colheita, juntamente com as características nutricionais, como teor de ferro, zinco e proteína. Todas essas características em conjunto vão definir se a nova cultivar é superior ou não às que estão no mercado. Olha, essa aqui que está bem aqui embaixo de mim é a FC 104, uma das maiores conquistas de melhoramento no Brasil, né, Leonardo? Porque ela é super precoce. Exatamente. O ciclo de um mês é inferior às de ciclo normal. Então, é uma cultivar que normalmente você colheria com 95 dias, você pode colher com 60 dias, né? Economizando em água, energia elétrica e insumos, né? E ainda, por esse ciclo mais reduzido, você poder ter o escape de pragas e de estresse hídrico, de déficit hídrico. Quando você planta, por exemplo, na safrinha, num período mais tarde, quando você planta um cultivar normal, o risco de você ter deficiência hídrica no final do ciclo é muito grande. Já com a super precoce, você pode escapar dessa deficiência hídrica e ter produtividade praticamente normal. Agora, o interessante é que para chegar até isso aqui foram nove anos de estudo e pesquisa, Leonardo? Sim, essa foi nove anos, o que é um período muito curto para desenvolvimento de cultivar de feijão, que o prazo normal que a gente tem é em torno de 15 anos. Mas, quando nós identificamos o grande potencial dessa cultivar, o grande diferencial de ciclo, nós, então, resolvemos priorizar dentro do programa o desenvolvimento dessa cultivar e aceleramos o processo em torno de seis anos, né? Essa cultivar, ela foi encontrada em um campo de experimentação que tinha oito hectares. Nós encontramos três linhas apenas com ciclo super precoce. Enquanto a gente estava andando no campo, verificamos que as plantas estavam todas começando o enchimento de grão e, quando a gente olhou no horizonte, vimos três linhas com as vagens secas. Imaginamos, inicialmente, que era alguma doença, algum problema de solo, né? E, quando chegamos lá, vimos que não, que a planta estava com desenvolvimento normal, com muita produtividade, com as vagens cheias. Identificamos, então, que era um caso único. Naquele mesmo momento, nós já colhemos as plantas que estavam no campo, debulhamos essas plantas, isso foi lá no Paraná, em Ponta Grossa, debulhamos e já trouxemos no avião essas sementes para continuar o plantio aqui. O próximo plantio, em condições normais, lá, seria em seis meses. Como a gente colheu, trilhou e trouxe no avião, nós conseguimos plantar em duas semanas depois dessa colheita. É interessante. E aqui que a gente vê, você vê que as folhinhas dela aqui já estão amarelas. É isso que é interessante. A do lado aqui, do Leonardo, ela está mais verde. Essas duas foram plantadas no mesmo dia. A diferença é que a mais verde que está aí é uma plantação normal, ou seja, o ciclo dela é de uns 90 dias, Leonardo, mais ou menos? Exatamente. Em condições normais, o ciclo dela é de 90 a 95 dias. Mas esse ano, como as temperaturas foram mais baixas, o ciclo vai ser em torno de 110 dias. Enquanto da superprecoce, vai ser em torno de 70 dias. Então, mantém a diferença. Mesmo que o ciclo alongue um pouquinho, a diferença entre a superprecoce e a de ciclo normal vai permanecer entre 30 e 35 dias. Gente, eu queria que você mostrasse aí com a vara que você tem aqui, que ajuda bastante. Leonardo, a gente vê aí, olha só, como é que ela está. A gente vê que tem umas vagenzinhas aí e essa aqui já estaria perto da colheita, então, Leonardo. Aqui já está até mais seco. Esse material já está praticamente em maturação fisiológica. Vocês podem ver aí pela característica do grão, já com as cores definidas. A folha amarelada também, né? A folha amarelada. Então, esse material, em uma semana, já está disponível para colheita, né? Enquanto o material que está aqui do lado é um material que ainda está na fase de enchimento de vagens e vai necessitar em torno de 40 dias ainda para estar disponível para colheita. O interessante é que no campo eles vão encontrando aí vários experimentos, por exemplo, né, Leonardo? Vocês descobriram, por exemplo, feijão preto aí no meio do carioca. Como é que foi isso? Sim, foi uma surpresa bastante agradável que durante a produção de semente do FC-104, no campo de produção de semente, nós identificamos uma planta atípica, com crescimento diferente das outras. Quando nós fomos analisar essa planta, verificamos que ela tinha grão preto e não grão carioca, como a FC-104. Nós colhemos essa planta no campo, levamos para a casa de vegetação, multiplicamos essa planta e dessa planta originou 10 variedades diferentes. Essas variedades estão em teste, né? Identificamos que dessas 10, 5 eram superprecoces e elas agora estão em fase avaliação, em fase final de avaliação, para confirmar o desempenho da superprecocidade e também avaliar o desempenho agronômico e potencial produtivo, para que daqui a 3 anos, também a gente possa ter uma superprecoce preta, descendente da superprecoce carioca. Que foi uma grande vantagem ter achado essa avaliação, porque se nós fossemos fazer um programa tradicional para desenvolver superprecoce preto, demoraríamos em torno de 15 anos com o risco de não ter sucesso. E encontrando essa planta dentro da superprecoce carioca, nós vamos reduzir para 5 anos com material garantidamente superprecoce. Só vamos confirmar o potencial agronômico dela nesse momento. Olha só, então tem achados também e tem aqueles produzidos ou induzidos, por exemplo, como é o caso desse aqui que a gente está aqui agora, né? Esse aqui foi produzido mesmo. Qual a diferença desse aqui, Leonardo? O que tem esse aqui, feijão diferente dos outros, por exemplo? Então, essa é a cultivar que nós estamos lançando esse ano, que é um outro programa, uma outra linha de pesquisa da Embrapa, que é a linha de biofortificação, né? Que é aumento da qualidade nutricional das cultivares com base apenas em melhoramento genético. Então, esse material, ele foi oriundo de um cruzamento com esse objetivo de aumentar a qualidade nutricional. Demoramos 15 anos nesse programa e conseguimos, então, essa cultivar chamada FC 409, que vai ser lançada esse ano, que tem altos teores de ferro, de zinco e de proteína, em torno de 15% superior às cultivares tradicionais no mercado. Então, apresentando um grande diferencial na alimentação de populações mais carentes, um grande potencial para utilização em merendas e também um grande potencial para utilização no mercado premium de feijão diferenciado com qualidade nutricional superior. Então, estamos procurando agora parceria com empresas para que nós possamos colocar no mercado, identificando que esse material é um material biofortificado, ou seja, com o material nutricional aumentado de forma natural. Ou seja, um feijão mais forte aí para a família brasileira, né? Para a mesa de todo mundo. Exatamente. E o feijão sendo um alimento básico de todas as famílias, com um grande valor social no Brasil, a gente acredita que o impacto de uma cultivar com essas características pode ser muito grande na saúde do povo brasileiro. Pelas pesquisas avançadas, o futuro será de feijões com uma produção mais rápida e de maior valor nutricional. Ganham os produtores e os consumidores também. Você pode antecipar ou você pode postergar os plantios ou mesmo encaixar em janelas de plantio que você não encontraria para outra cultura. Isso faz com que ele possa entrar num período no mercado onde tem menos oferta do produto e o preço é mais vantajoso. E para o consumidor, a vantagem que você conseguir plantar nessas janelas, você vai ter uma estabilidade de oferta durante todo o ano e também uma estabilidade de preço. Então ganha o produtor, ganha o consumidor e ganha o meio ambiente. Agora nós vamos para o nosso mito ou verdade. Hoje é sobre alface. Existem muitas variedades de alface, né? Tem americana, lisa, crespa, roxa. A alface é uma folhagem com baixíssimo índice calórico, rica em nutrientes e fibras. Mas vamos lá. Será que comer alface dá sono? Será que o alface tem alguma propriedade que traz mais calma para o nosso organismo e para a nossa mente? Eu vou te contar isso já, já. A cultura do brócolis no Brasil movimenta anualmente mais de um bilhão de reais no varejo. O país está entre os maiores produtores dessa hortaliça. E em Anápolis, uma fazenda cultiva cerca de 40 mil pés de brócolis. O clima do município favorece a cultura, já que o brócolis gosta mesmo é do clima mais frio. Os amigos e cunhados, François e Ivan, resolveram empreender no campo e há sete anos estão cultivando brócolis. Essa parceria está sendo tão boa que hoje eles já cultivam cerca de 40 mil pés dessa hortaliça. Para conseguir colher durante um bom tempo, o plantio foi escalonado e o clima de Anápolis contribui para esta cultura. Afinal, o brócolis gosta de frio. Em uma região mais alta, você pode ver que a gente planta em uma região mais alta e ele dá bem melhor. Porque em certas regiões baixas, onde tem um clima mais seco, mais quente. Para ele dar bom, como qualquer outra planta, tem que ser uma terra de cultivo. Uma terra que é boa para o cultivo de qualquer planta, qualquer hortaliça. Mas para a produtividade da horta ser ainda maior, o horticultor precisa estar atento às necessidades do solo e nutrientes da planta. O brócolis precisa muito de cálcio, de potássio, acima de tudo cálcio. Sendo uma terra boa de cálcio, com fósforo, ela fica uma planta boa. O brócolis é uma hortaliça que exige muito cuidado. Na época mais quente, a gente diminui a plantação. A gente planta menos para você cuidar melhor, cuidar com, entrar com, às vezes, fertilizantes foliares, para dar melhor. Só no clima mais frio, nessa época de abril até junho, julho, a gente planta mais. Por isso que a gente colhe mais brócolis que a época favorava a ele. A gente planta sempre aqui de 15 em 15 dias. Demora em torno de 60 dias para estar colhendo ele, para chegar nesse padrão de cabeça. Com o plantio escalonado, os horticultores conseguem colher cerca de 3 mil unidades por semana. A gente vai no SEASA em média três vezes por semana. A média que a gente leva para o SEASA é em torno de mil peças, mil unidades do brócolis por dia. O valor dele a gente consegue em média entre 2,50 a 3 reais. Preço considerado excelente para essa época do ano. Agora, se cair para 2 reais lá na SEASA, o valor não cobre as despesas. E tem até um tamanho ideal para comercializar. O tamanho padrão que a gente gosta de trabalhar com ele é 25 peças por caixa. Ou duas dúvidas, que seria 24. 24 a 25 peças. Quando ele passa disso, que ele cabe só 20 ou 16 peças, já é um tamanho que não agrega valor. A gente não vende ele mais caro e dá muita mão de obra e trabalho logístico. O brócolis movimenta mais de 1 bilhão de reais ao ano aqui no Brasil. E olha que o nosso país produz 290 mil toneladas dessa hortaliça. Para se ter uma noção, de acordo com pesquisas, o Brasil está em primeiro lugar no ranking dos maiores produtores da América do Sul. Somos responsáveis por 10% de tudo que é produzido na América do Sul. Esses dados são da Associação Brasileira de Comércio de Sementes e Mudas. O brócolis gosta do tempo mais ameno. E por isso, é difícil cultivar em duas épocas do ano aqui em Goiás. Entre os meses de setembro e outubro, por causa do calor, e entre fevereiro e abril, pelo excesso de chuva. Por isso, agora na seca, a horta é irrigada uma vez ao dia e por somente 20 minutos. É o bastante para a hortaliça. Outra dificuldade é controlar o ataque de pragas. É a largata que dá também no tomate, dá no repolho, é a mesma. O ciclo de vida dela é muito rápido, então a borboleta bota o ovo, ela já vira a largatinha, aí a largatinha que é a que come, come muito e depois já encasula e vira a borboleta de novo. E se não fizer o controle da praga, a lagarta vai para a cabeça do brócolis e estraga a flor. Além disso, para produzir brócolis grandes e graúdos, a adubação é essencial. O ponto da colheita é esse aqui. Esse aqui é um tamanho bom de brócolis, já pode ser colhido. É uma cabeça que vai dar aí as suas 700 gramas, mais ou menos. Dependendo da densidade aqui dentro dela, ela pode chegar até 1 kg. O brócolis tem origem europeia, mas o consumo aqui no Brasil ainda é muito pequeno. De acordo com estatísticas, cada brasileiro consome por ano pouco mais de 1 kg de brócolis. Enquanto isso, na Itália, o consumo é bem maior. Os italianos estão consumindo mais de 7 kg de brócolis ao ano. O Brasil tem potencial para explorar melhor a produção de brócolis, principalmente porque o mercado consumidor está buscando por alimentos mais saudáveis. E essa hortaliça oferece inúmeras vantagens nutricionais. Dentre os benefícios do consumo de brócolis, estão o auxílio na prevenção contra o câncer e várias doenças graves, como diabetes e problemas pulmonares. Essa hortaliça contém pouquíssimas calorias e é recomendada para o consumo de quem está fazendo dieta para emagrecer. Ah, além do brócolis, a dupla está começando a experimentar o cultivo da couve-flor. Enquanto o brócolis, a gente trabalha com duas ou três espécies, a couve-flor tem uma variedade maior de espécies. Então, ela é melhor para colher no frio, na chuva. Ela tem sementes já para o frio, para a chuva, para o verão. Enquanto o brócolis, a gente usa sempre a mesma semente. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A tecnologia e a inovação no campo ganharam força nesse período de pandemia. E atento a essa necessidade do setor, o Senar Goiás investe na capacitação. E esse é o tema da conversa com o diretor de tecnologia da informação do Senar e coordenador técnico do Campo Lab, Pedro Camilo. Pedro, seja muito bem-vindo. Conta para quem está assistindo agora a gente aqui, qual que é a expectativa do uso dessas ferramentas tecnológicas e a inovação no campo nessa retomada da nossa economia. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Liana. Pois é, pesquisa recente dos nossos parceiros, Embrapa, Sebrae e o INPE, que é o Instituto de Pesquisa, mostrou que mesmo durante o período de pandemia, o produtor rural se modernizou. Através do uso de novas tecnologias, através de aplicativos, através de software de gestão. Também houve um aumento grande em serviços de internet, onde o produtor rural começou a usar mais a internet para se comunicar. Mesmo nesse período, mesmo com as dificuldades que os produtores rurais têm, em relação à conexão, ele se modernizou. E o Senar Goiás tem um papel importantíssimo nesse papel da transformação digital do produtor rural. Ele tem criado desde cursos básicos, como informática básica, até cursos que disponibilizam ao produtor rural drones na agricultura. Então, o papel do Senar Goiás é esse, transformar, usar, pegar o produtor rural e apoiá-lo nessa transformação digital. E isso traz oportunidades, né? E ainda falando disso, relacionado a oportunidades, o que o Senar pode fazer para o empreendedor no agronegócio neste momento? Pois é, Ju, nesse período de pandemia, o sistema FAEG-Senar não parou. E nós percebemos que para apoiar o produtor rural, o que nós precisamos fazer agora, nesse primeiro momento, é apoiar na gestão da propriedade. E em parceria com o Campo Leve, que é o hub de inovação criado entre FAEG e Senar em 2019, nós estamos fazendo conexões entre startups em fase de iniciação até startups em fase de operação, para que o produtor rural tenha acesso a essas novas tecnologias. Pensando nisso, foi criado um novo programa, que é o Conecta Campo, que nós queremos levar essas startups e essas soluções inovadoras, esses empreendedores, ao nosso público-alvo, que é o produtor rural. E é, mais uma vez, o Senar Goiás fazendo o papel da transformação digital no campo. Olha só, a gente vê que a pandemia chegou em todos os setores, mas a gente vê que no agro veio como uma alavanca, mais oportunidades, já que agora no campo não tem como ficar sem tecnologia. E agora é hora de implementar cada vez mais. Isso aí, o Senar Goiás está lá disponível. Quem quiser nos procurar, nós estamos disponíveis através do site, sistemafaegsenar.com.br. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Muito bom saber dessas oportunidades. E você que está aí no campo e precisa, é só procurar o Senar Goiás para estar cada vez mais motivado e trazer cada vez mais conhecimento para render mais, ter mais produtividade aí na sua fazenda, viu? Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Ainda hoje nós vamos mostrar como é o trabalho duro, mas também muito gratificante das pessoas que trabalham nas feiras para levar para a gente aquela fruta ou verdura sempre fresquinha. E a seguir, o setor agropecuário em Goiás registrou o saldo positivo de empregos em todos os meses deste ano. De janeiro a julho foram abertas mais de 7 mil vagas de emprego em atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Eu volto já. Já voltamos com o AgroRecord. Obrigada pela sua companhia. No bloco passado, o mito ou verdade era o seguinte, comer alface dá sono. E aí, será mito ou verdade? É verdade, gente. O talo da alface contém a lactocina, uma substância que possui um efeito calmante. Se consumida diariamente, a alface ajuda a evitar a ansiedade e contribui para melhorar o sono. Bom para as nossas crianças, né? Natural, gostoso e saudável. Bom, agora nós vamos falar de criação de abelhas. Você sabia que as abelhas têm um papel super importante no equilíbrio do nosso ecossistema? Elas polinizam as flores e com esse trabalho são responsáveis por 80% da produção das plantas no meio ambiente. Além, claro, de produzirem um super alimento saudável e gostoso, que é o mel. Veja agora na reportagem do Leonardo Gonçalves. As abelhas vivem em colmeias que podem ser naturais ou artificiais. Para saber mais sobre a criação de abelhas, visitamos uma propriedade em que o meliponicultor, ou numa linguagem mais comum, criador de abelhas, Jorge Torres, tem 10 caixas de abelhas. Nesta propriedade, ele cria a espécie jatai, aquelas que não têm ferrão. A vantagem desta espécie é que a caixa com a colmeia pode ficar na mata ou mesmo na varanda de casa. O Jorge camuflou a caixa de abelha jatai aqui no meio da mata. Então, Jorge, por que você usou essa estratégia aqui para esconder a caixa de abelha jatai? Essa estratégia de a gente camuflar a caixa é para que venham os macacos, o coati, os animais que geralmente vêm com curiosidade para poder derrubar e predar essas caixas. A gente camufla assim para eles não verem ela e não verem a derrubar, estragar essas caixas. O que chama a atenção também é que a caixa é vertical. Por quê? Ela tem que ter bastante espaço. Ela tem 15 centímetros de ninho e 40 centímetros de melgueira, no caso, que é para ela fazer o mel para baixo aqui. Por isso que ela é maior para isso, para a gente deixar aqui o ano inteiro. Tem outros modelos ímpar, que é modelo de módulos, modelos que a gente facilita a colheita de mel, só que eles são abertos, então facilita mais ainda para o macaco vim cá e derrubar os módulos. Isso aqui é inteiriz, ela é melhor. Essas fotos e vídeos mostram como é a colmeia por dentro. O mel é colhido somente uma vez ao ano, no caso das abelhas jataí. É um mel fino, suave e levemente azedinho, que tem um bom valor de mercado. Mas não é qualquer pessoa que pode trabalhar com a criação de abelhas. É preciso ter conhecimento. Geralmente, nesta época do ano, muitas pessoas encontram enxames de abelhas e acabam matando, tentando matar, acabar com as abelhas. E isso não é o certo. Por quê? As abelhas são importantes para a natureza. Me explica melhor qual é o papel da abelha no meio ambiente. Exato. A abelha sem ferrão nativa brasileira, ela é importantíssima. A jataí, por exemplo, existem cultivadores de morango que eles alugam as caixas de jataí e colocam dentro da estufa de morango para ter uma polenização mais eficaz e ter um morango maior. Inclusive, a gente está na época de morango agora. Com certeza, tem muitas caixas de abelhas jataí nessas plantações de morango para a polenização ser mais intensa. Existem outras também, abelhas sem ferrão. A mandaguari é uma abelha excelente na polenização. Ela poleniza tanto o cultivo de café, como o mexerico e pocã, como o limão. Essas culturas todas, elas polenizam. Inclusive, a mandaguari, ela não estoca muito mel. O estoque dela mais é pólen, porque ela poleniza mais do que as outras. É em torno de 90% pólen e só 10% mel que ela estoca dentro do ninho dela, da casa dela. O interessante também das abelhas jataí é que elas estão aqui, pequenininhas. Elas são bem pequenas, a caixa está aqui no fundo. Mas elas voam a uma distância até considerada atrás do pólen, né? Exato, exato. Essa jataizinha já foi provado que elas voam um raio aí de até 400 metros atrás de alimento. Se aqui na região não tiver alimento, ela vai voar até 400 metros atrás de alimento. As abelhas vivem numa sociedade muito bem organizada. Tem a rainha, que é a abelha mãe, que comanda a colmeia e tem o dobro de tamanho das outras. As operárias são as responsáveis por saírem em busca de pólen, néctar e resina. E que também são as que fazem faxina e são guardas da colmeia. E por fim, os angões. Geralmente são abelhas que têm a responsabilidade da procriação e vivem em número menor, cerca de 4 por colmeia. Após fecundar a abelha rainha, eles desaparecem. Tá vendo aí? Os favos são essas células, onde ficam armazenados o mel e o pólen, para alimentar tanto as larvas como as abelhas adultas. O mel da espécie jataí é bem valorizado. O quilo pode ser vendido por até 500 reais. O Jorge cria as abelhas como fonte de renda extra, já que tem outra profissão. Mas, mesmo assim, consegue um bom lucro. Por ser um mel bem raro, um mel que, enquanto a gente consegue tirar aí, digamos, 90 quilos de mel de uma abelha africanizada, a jataizinha a gente consegue tirar 900 ml, um litro, no máximo, por ano. Então, é um mel excelente para o paladar e um mel muito pouco. Então, ele tem que ser valorizado. Tá vendo essa garrafa PET envolvida com plástico escuro? Então, é uma isca para capturar enxames, que estão à procura de uma nova moradia. A gente pega uma garrafa PET normal, passa um atrativo dentro dessa garrafa, que a gente faz a base de própolis e cera e resina da própria, já tá aí, que a gente retira da caixa. Faz esse atrativo, passa dentro dessa garrafa PET, envolve ela com um papelão e um plástico preto, para não entrar luminosidade, coloca aquele joelhinho de meia, há quem faça com madeirinha, tem vários jeitos de fazer. E daí, o enxame na natureza, quando esquenta e tem muita florada, ele solta uma princesa com bastante campeiras, né? Cerca de 25% a 30% das campeiras. Daí, essas campeiras sentem o cheiro desse atrativo que está na isca e aí fazem morada nessa garrafa PET. A gente chama de isca PET. Daí, passados os seus 50 dias, mais ou menos, a gente transfere esse enxame para uma caixa racional. Ou modelo ímpar, que é de módulo, ou modelo vertical, ou alguns modelos que a gente usa aí na meliponicultura. A gente vê que tem uma caixa bem perto dessa isca. Há possibilidade das abelhas daquela caixa ali vir fazer morada aqui na isca PET ou não? Como está a uma distância aproximada de 20 metros, daquela caixa ali, provavelmente não vai vir para cá. Porque a jataí, ela é muito territorialista. Ela domina bem o seu território. As abelhas são importantes para equilibrar o ecossistema. Aqui, por exemplo, tem uma caixa de abelha jataí. Aqui próximo, tem uma plantação de banana. Ou seja, as abelhas saem aqui da caixa, polinizam as bananas. Albert Einstein já dizia, sem abelhas não existe mais humanidade. Porque elas têm um papel fundamental para a vida, para a natureza e também para o ser humano. Mas não são todas as plantas que são boas para a polinização, não. Algumas são tóxicas, não é isso mesmo, Jorge? Exato. No caso, a gente tem até um exemplo aqui. A espatódia, ela é uma planta exótica. Ela não é nativa brasileira. Ela é tóxica. A flor dela é tóxica às abelhas. Devido ao odor que ela exala, as abelhas visitam essa flor. Pela coloração também, ela é uma flor bem atrativa. A abelha vai e a abelha morre dentro dessa flor. Ela não chega nem a sair de dentro dessa flor. Há outros casos também que a abelha visita a flor e leva esse pólen para dentro do enxame, que é o caso do ninho indiano. É uma planta exótica também, que foi trazida para o Brasil e está sendo plantada em cidades, em vários locais. E essa planta é extremamente tóxica para as abelhas. O pólen dela é tóxico, mata as cria, porque a cria no enxame, ela se alimenta de pólen. O mel é alimento de abelha mais velha. Então, esse pólen, as abelhas se alimentam desse pólen e aí ela vai matar essas cria novas que estão dentro do enxame. Na cultura do café, ela tem uma importância crucial, né? Exato. O café, ele desenvolve sem a polinização. Porém, ele vai dar um grão pequeno, mirrado pequeno e um grão só. Se a abelha polinizar esse café, essa flor do café, ele vai dar dois grãos e o grão maior. É importantíssimo isso na cultura do café. As abelhas ajudam a equilibrar a vida na terra. Elas contribuem para não faltar alimentos. Um estudo aponta que 80% da reprodução das plantas é através da polinização das abelhas. Exato. Sem a polinização, não há alimento. Ou seja, a polinização é algo crucial na vida do ser humano. Sem a polinização, não há alimento e sem o alimento, o ser humano não bebe. E agora uma notícia positiva. O setor agropecuário em Goiás ofereceu este ano mais de 7 mil novas vagas de emprego. A agropecuária também registrou saldo positivo de emprego em todos os meses de 2020. De janeiro a julho foram abertas 7 mil e 64 novas vagas de trabalho em atividades ligadas à agricultura, pecuária, produção florestal e pesca aqui em Goiás. Só em julho foram 504 novas vagas no setor. Somando com dados da indústria de alimentação, cuja matéria-prima tem origem na agropecuária, o saldo em julho é de 1.145 novos empregos criados. Os dados são do Caged e foram divulgados pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado. E agora aquela hora que eu te convido para ficar com a gente, porque o dia hoje está especial aqui na Record TV. Fique com a gente, fique de olho na nossa programação. Bom dia para você que está aí nesse domingão, curtindo uma preguicinha de olho nas notícias do AgroRecord, com tudo sobre o campo, que a gente prepara sempre com muito carinho para você. E eu estou aqui para te lembrar que às 11 horas coladinho aqui no nosso AgroRecord, tem Todo Mundo Odeia o Cris. Um episódio sempre mais engraçado que o outro, claro que você não pode perder. Ele tentou de tudo para ficar descolado, mas o jeito é continuar sendo ele mesmo. Todo Mundo Odeia o Cris. Não podia perder ele, é assim. Hoje, 11 da manhã. E logo depois, hora de relaxar mais ainda e se ligar no Cine Maior com um filme muito bom para começar a sua tarde aqui, juntinho com a gente. Toda ameaça parece pequena diante desse monstro. Mas nenhum animal no mundo tem pegadas iguais àquela? Domingo, 15 para 1 da tarde. Godzilla. E depois desse filmaço, o Rodrigo Faro chega com a Hora do Faro para animar, para divertir sua família. E tem novidade, hein, gente? Você quer participar do quadro Te Quero de Volta? É muito fácil. Corra lá e se inscreva no r7.com.br. Hora do Faro. Já pensou você na Hora do Faro? Vamos ver um pouquinho do que vai ter nesse domingo. E o Domingo Espetacular vem sempre muito especial com a Carolina Ferraz e o Eduardo Ribeiro, com aquelas reportagens exclusivas e os assuntos que mais chamaram atenção durante a semana. É a qualidade do nosso jornalismo verdade, com conteúdo diversificado e cheio de qualidade para você. O caso Flor de Lis. A deputada é acusada de mandar matar o marido. Ela teria envenenado a comida dele, comprado uma arma e culminado o crime por mensagens. A tartaruga que nasceu com o coração para fora do corpo. O esforço dos veterinários para manter Rô e viva. Por onde anda Dedé Santana? E tem muito mais, é só comer. Um dos humoristas mais queridos do Brasil abre o coração para o Domingo Espetacular. E tem ainda o recado que o Didi mandou para ele. É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro. Até lá. Para fechar muito bem essa noite, você não pode perder o Câmera Record. O programa que apresenta aqueles temas importantes para os brasileiros com um olhar que faz a diferença. Câmera Record. Um olhar diferente do mundo. Neste domingo, 11h15 da noite. E antes de ir embora, quero te lembrar, pega aí seu celular e segue a gente lá nas redes sociais. Arroba Recorta e Vigoiás. Com novidade, com bastidores, um monte de coisa legal para você lá. Tá bom? Fique sempre de olho na programação da Recorta e Vigoiás. Um beijo para você. Boa semana. Valeu, dona Mari. Um beijo, viu? Vamos agora para a nossa agenda de curso de educação à distância do Senar. Dar oportunidades para você ter mais conhecimento. Curso de Administração Rural e Busca por Resultados. Também Mercado e Comercialização de Produtos Agrícolas. A carga horária é de 20 horas para cada curso. Os cursos são gratuitos e tem mais informações lá. É ad.senargo.org.br Gente, agora eu quero te mostrar umas fotos maravilhosas que nós recebemos, que são da horta da dona Maria Helena de Jesus, do bairro Uruana, em Guapó. Ó, tem couve, cebolinha, tudo plantado por ela. Que coisa boa é a gente ter uma horta dessa em casa. Eu também tenho a minha, viu, dona Helena? Um beijo grande para a senhora e muito obrigada pelas fotos que a senhora mandou para a gente. Nossa, tá bonito. Que saúde dessa couve, hein? Olha, agora a gente faz mais um mito ou verdade. Agora sobre alface. Alface ajuda a evitar a flacidez na pele. Isso é mito ou é verdade? Eu vou te contar isso daqui a pouco, viu? E a seguir, mercado de exportação de carne bovina em Goiás tem aumento de 16% nos seis primeiros meses do ano. E mais, nesta semana foi comemorado o dia do feirante. O repórter Manuel de Oliveira foi a uma feira em Rio Verde e vai mostrar o trabalho desses batalhadores. Eu volto já já. Já estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Olha, o Brasil poderá colher mais de 278 milhões de toneladas de grãos na safra 2020 e 2021. Isso representa um aumento de 8% em relação à safra passada. Esse volume representa a produção de 15 grãos, sendo que soja, milho, arroz, algodão e feijão participam com 95%. Os dados são da perspectiva de safra apresentada pela Conab. A previsão é que a exportação brasileira de soja cresça quase 6%, indo para mais de 86 milhões de toneladas. As exportações de milho são estimadas em 39 milhões de toneladas. Crescimento de 13%. E ainda falando de mercado, vamos agora para a nossa cotação da semana, saber há quantas andam, né? Vamos ver aqui agora. Deixa eu acompanhar aqui primeiro. A soja, saca de 60 quilos. Em Catalão, R$ 127,33. Silvânia, R$ 123,75. E agora a gente vê aqui o milho. Acabamos de falar dele. Olha só a saca do milho de 60 quilos. Esse é o preço semanal. Chapadão do Céu, R$ 51,00. Em Rio Verde, R$ 47,50. Olha, no dia 25 de agosto foi comemorado o dia dos nossos queridos feirantes. E o AgroRecord preparou uma reportagem para homenagear esses profissionais que batalham muito todos os dias para a gente poder ter aquela verdura ou legumes sempre fresquinho na nossa mesa. A reportagem foi gravada na última quarta-feira e o repórter Manuel de Oliveira é quem vai mostrar para a gente. Dia 25 de agosto. Um dia especial para essa rapaziada aqui, ó. Afinal, hoje é o dia do feirante. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Quanto tempo de feira já? Há que uns 10 anos a mais. A senhora sabe que dia é hoje? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, dia 25 de agosto, dia do feirante. Parabéns. Obrigado. Obrigado a vocês todos, para nós todos. Saúde, coragem, né? É difícil ser feirante? É difícil não, porque a gente está trabalhando, né? Está com saúde, o importante é isso. Quanto tempo de feira? Desde que nasci praticamente. A mãe ficou uma semana de resgorda, a outra estava na feira. 25 anos. 25 anos. E 25 anos combina com 25 de agosto, dia do feirante. Feirante, parabéns. Obrigado. Essa rapaziada aqui, ó, está vendendo sabe o que? Peixe. Peixe fresquinho, para você que gosta de um peixe. Olha só, ó. São vários tipos de peixe. O Adelton Santos vai mostrando para você, aqui na tela da TV, Sucesso Record. Você é feirante? Tem quanto tempo? Feirante faz 21 anos. Sabia que hoje é dia do feirante? Sabia. Hoje eu vi o pessoal postando status lá, dia diferente hoje. Já que você sabe, eu vou te dar os parabéns, parabéns. Muito obrigado, ameaça, nós todos. Porque são difíceis, é abençoado, graças a Deus. Não temos o alparo social que merecia, mas graças a Deus estou lutando diariamente. Quando eu falo que tem de tudo na feira, tem mesmo, viu gente? Pode acreditar. Olha aqui, ó, o senhor com a sanfona, cantando. Deixa eu bater um papo com o senhor. Quantos anos ao lado dessa sanfona? Ó, ao lado dessa sanfona não tem muito não. Mas de música tem 50 anos. Entendi, o que o senhor canta aí? Sapeca uma para nós. E para fechar esse dia do feirante aqui na Feira da Vila Mutirão, é claro, não poderia faltar o pastel, né? O pastel tão tradicional aqui na feira e em todas as feiras em todo o Brasil. E aí, gente, eu já contei para vocês que foi daí que eu saí, né? Meus pais eram feirantes quando eu era criança e é na feira que a gente sabe tudo. É lá onde tem coisa gostosa, onde tem alegria, a música que está fazendo sucesso no momento. Então, um beijo grande para todos os feirantes, essas pessoas que dormem muito tarde, acordam muito cedo e acordam muito cedo para fazer o melhor para a nossa família, né? Ainda falando da feira, um item que tem na feira é vendido no palito, muito gostoso, saudável. Vamos falar da alface no nosso Mito ou Verdade? A alface ajuda a evitar a flacidez da pele? É mito ou verdade, hein? Acredita que é verdade? A alface contém antioxidantes que ajudam a pele a permanecer mais firme e previne rugas. O consumo de alface também ajuda a proteger a pele de radicais livres. Todos os pontos positivos para consumir bastante alface. Bom que não engorda também, né? Olha, você pode enviar para a gente sua sugestão para o quadro Mitos e Verdades do nosso agro. Nosso WhatsApp está aí, ó. 98222-0018. E você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com.br recordtvgoiás. E pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram, arroba recordtvgoiás. Olha, apesar da pandemia, o mercado de venda de carne bovina cresceu muito no Brasil e Goiás não ficou para trás. No Estado, o incremento nas exportações foi de 16%. Já nos seis primeiros meses do ano, O investimento em melhoramento genético dos animais foi fundamental na importância desse cenário. O dólar valorizado frente ao real tem contribuído e muito para a competitividade da carne bovina brasileira no cenário mundial. Só no primeiro semestre deste ano, o volume nacional de embarques segue o ritmo acelerado de crescimento, superando as 900 mil toneladas. Com um incremento de mais de 9%, chegou a 3,92 bilhões de dólares e alta de 25,7% em relação ao mesmo período de 2019. O mercado brasileiro de carnes fez justamente isso agora, em um embalo incrível. O preço da rouba do boi, lá em cima. E quem comemora são os criadores, os produtores, os fabricantes de carne brasileira, que tem as portas dos outros países bem escancaradas agora, né Renato? Isso mesmo, nós estamos num momento ímpar para a pecuária nacional, né? E principalmente o nosso estado, que é um estado eminentemente produtor, eu acho que o momento é muito significativo. O que mudou que essa época agora é época de comemorar para você com o seu trabalho? Eu acho que é uma junção de fatores, principalmente ligada à tecnologia. Tecnologia em nutrição, tecnologia em genética, a genética do gado. Um boi que era abatido antes há quatro anos de idade, hoje se abate há dois anos de idade, né? Atualmente, a carne brasileira é embarcada para 137 países, abrindo novas portas de mercado por causa da qualidade do produto. Em Goiás, o registro foi de 16,8% de incremento nos valores de exportações de carne bovina, nos primeiros seis meses do ano. 63 países receberam a carne goiana. Foram 118 mil toneladas e mais de 527 milhões e meio de dólares, o que representa 73% das nossas exportações. Quando a gente imagina a venda, especialmente para exportação, a gente imagina aquela exigência, né? Tem que estar aquela carne bonita, a primeira linha. Só que não, agora a gente tem o boi China, o Renato estava me contando. Além da gente vender a primeira linha, a China também quer tudo daqui. Aquele animal que não estava agradando tanto, meio desvalorizado aqui no Brasil, a China também quer ele. Isso. A China, ela tem um mercado para carnes de dianteiro. A carne que para a gente aqui é a carne de segunda, a famosa carne de segunda nossa, eles têm preferência por esse tipo de carne. O hábito chinês ainda não está acostumado com esse teor de gordura que o brasileiro tanto aprecia no churrasco do dia a dia. Picanha, então o chinês não está muito interessado. São cortes que são poucos valorizados para ele. Então, são mais valorizados em outros mercados. Então, a indústria frigorífica faz essa divisão de principalmente mandar os cortes dianteiro para esse mercado chinês que dá muito valor, que antes era um problema para os mercados vendedores. E esse apelidado como boi China representa o que no mercado de carnes aqui em Goiás, por exemplo? Esse boi China, ele teve um incremento a partir das compras e foi apelidado assim por nós, produtores, que é um boi que tem que ser precoce, um animal jovem e um animal com pouco acabamento de gordura. Renato, agora a gente tem o mercado em ascensão, né? De um tempo para cá, agora muito mais. Como é que fica essa questão da concorrência de mercado? Os produtores têm essa questão, essa disputa ou não? Eu acho que esse momento é um momento muito de união, né? De parcerias, existia muita questão da rixa entre produtores com frigorífico, do mercado produtor com o mercado vendedor, exportador. E eu acho que isso aos poucos está consolidando para uma parceria e essa parceria está sendo benéfica para todos os setores. O mercado interno também segue firme. Exemplo disso é o criador João Bosco. Esse lote que está sendo embarcado agora aqui, quem é o comprador dele é o João. João, qual que é o destino desses animais lá na sua propriedade? Esses animais vão ser recriados e engordados para futuramente alimentar as famílias do mundo inteiro. E você faz parte desse pessoal que veio como parceiro aqui para o Renato? Sim, a gente acredita que para adquirir animais de qualidade, a gente tem que ter boas parcerias. E hoje em dia é um produto que está com preço alto no mercado, a reposição está alta. Então a gente acredita que comprando animais de boa procedência e de qualidade, lá na frente a gente consegue obter o lucro que a gente está pretendendo nesses animais. E esse compra-compra, tanto de mercado externo quanto de mercado interno, precisa de mais boi. Você já se vê na obrigação de criar e recriar cada vez mais, não? Na propriedade a gente já está fazendo isso, a gente começou com um plantel hoje de 150 vacas, a gente está com, nossa intenção é fazer isso. Só que como a propriedade, eu preciso de um giro de animais maior, eu ainda não consigo trabalhar essa cria, recria e engorda. Então eu vou fazendo, eu pretendo fazer até 30% do que eu preciso comprar dentro da minha propriedade para posteriormente continuar fazendo essa compra fora da propriedade para a gente continuar fazendo o giro e o fluxo de caixa nosso, aguentar essa turbulência de mercado. Apesar da pandemia, o agronegócio acelerou suas atividades e no caso da carne bovina, a genética é fator decisivo, já que define a qualidade do produto, que será oferecido tanto no mercado interno quanto internacional. Toda essa dinâmica que o mercado de carne pede hoje tem uma raiz que é essencial, a qualidade da carne e o tempo que ela vai chegar no mercado. E tudo isso depende de genética, né Ricardo? É claro, para a gente poder ter uma boa produção de carne, a gente precisa de animais que são selecionados para melhor desempenho, melhor qualidade. E esse é o objetivo. O mercado de qualidade hoje no Brasil ainda está em nichos. A maioria da carne que a gente produz é carne comódica, que é uma carne para o mercado em geral. O mercado de nicho exige um animal de genética, sanidade e nutrição bem superior e vai atender os mercados mais exigentes. Mas o nosso caminho no Brasil é caminhar para ir aumentando essa fatia de carne de qualidade e somente com a genética de boa qualidade você consegue acessar esse mercado que é muito mais valorizado não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse mercado de genética trouxe uma aceleração para a entrega dessa carne, né? Em quanto tempo a gente entregava um boi, por exemplo, há dois anos atrás e em quanto tempo entrega agora para abate? Olha, Juliano, dentro do sistema de produção, onde a gente tem a possibilidade de usar todas as técnicas de nutrição e sanidade adequada, com a genética de ponta, a gente consegue abater animais a partir de 14, 15 meses de idade. Isso é o superprecoce. Os animais que são os precoces, eles vão estar aí de em torno de 18 até 24 meses de idade, você consegue abater esses animais. E o ciclo normal do boi a passo, sem uma genética e sem uma nutrição, ele vai ser abatido com 3 anos. Então, na verdade, quando você está abatendo uma safra, você consegue abater duas safras do animal com melhor qualidade. Então, você vai interferir muito no giro produtivo e na velocidade que você vai estar retornando esse capital para o negócio. Isso conta muito na rentabilidade. Hoje, a genética tem plenas condições de atender qualquer segmento, qualquer mercado, Juliano. Mesmo porque a gente tem um trabalho onde a gente vai fazer um planejamento e definir qual é o sistema de produção, qual é a qualidade que você tem como objetivo produzir e com quanto de idade você quer abater esses animais. Então, a gente pode acessar todos os mercados adequando esse sistema. A genética é fundamental para que a gente tenha sobrevivência no mercado futuro e agora, não falo em futuro, agora atual, num ciclo de alta de bezerro, certo? É para a gente poder se manter na atividade. Para mim, a genética é o passaporte futuro. Quem não investir na genética, dificilmente vai conseguir sustentar nos próximos ciclos pecuários. Nesse ciclo pecuário, já vai acontecer muitas mudanças dentro do mercado. Nossa carne ganhando destaque cada vez mais mundo afora, né? O AgroRecord de hoje fica por aqui. Eu te espero na próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri